Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar, vídeo de looks da semana. Eu filmei pra vocês tudo que eu usei na última semana, espero que vocês gostem. Então se você curte vídeo de looks da semana, deixe seu like pra me ajudar e se inscreve no canal porque tem muita gente assistindo o vídeo e não é inscrita, não custa nada. Só clicar nesse botãozinho vermelho e comenta aqui embaixo qual foi seu look favorito. O primeiro lookinho tá super básico, com peças na verdade que já estavam usadas e aí eu só juntei tudo pra formar um lookinho. Então eu estou com essa calça que ela é bem fininha e ela tá meio larguinha, é meio ruim assim de usar. Então eu uso mais em casa mesmo, quem incomoda ela fica caindo toda hora. Mas ela é da C&A, eu já tentei arrumar, já fiz pensa, mas mesmo assim ela ainda tá grande. Então enfim, eu compraria ela um número menor que o seu. A minha é 40, então eu compraria na 38. Esse topinha sempre aparece pra aqui, é da Cotton. O cardigan é de uma lojinha, tipo dessas lojinhas de barco, a minha tia que me deu, então tipo não tem marca. E a botinha, gente, ela é muito velha, eu não lembro nem de onde é. Mas é uma botinha preta com um saltinho meio tratorado, ela é muito confortável, ela é baixinha, né? De acessórios eu estou com um pontinho de luz, que é da Morana. Nossa, tá meio embaçado, né? E esse brinco azul pra combinar com a T, mais fica azul, que é da Really Me Store. E eu uso o lookinho de hoje pra ficar em casa mesmo, não tô em lugar nenhum, mas enfim, lookinho de hoje. Mais um dia, não podia faltar look com óleo, né filha? Dá oi pras pessoas. E hoje, gente, o look tá meio largadão, porque... Nossa, eu tô esgotada, com dor de cabeça, fazendo várias coisas, tipo, técnicazinha, sabe? Eu não filmei, não gravei nada hoje, então não me arrumei, super, ele tá frio. Tá esfriando aqui, acho que deve ter esfriado aí onde vocês moram também. Mas enfim, estou com uma legging da Forever, que acho que apareceu no último looks da semana. Ela tá até furada na meia da perna, gente, de tanto que eu uso. E aí, tô com essa camisa que era da minha mãe, que apareceu no vídeo de peças na tag lá, Closet Confidential. E eu tô com uma blusinha de renda, que fica muito legal, tipo, aparecendo, mas poderia ser um topinho. E aí, gente, se eu fosse sair, de verdade, eu daria um jeito no meu cabelo. E eu colocaria um teninhos branco, que eu acho que ia ficar super legal aqui. Eu adoro esse estilinho, eu usaria uma legging mais brilhantinha, assim, não brilhante. Mas que não fosse de malha, sabe? Essas mais de academia mesmo, pra ficar bem esportivo. E eu botaria um tênis branco. E eu super sairia assim, gente. Eu adoro, mas é isso. Eu tô maquiada, porque eu até ia fazer foto, mas eu desisti. E, enfim, né, filha, dá licença aqui. E é esse, gente. Não tem nada de mais no look hoje, mas eu acho que daria super pra melhorar. É que eu nunca sei o que vocês preferem. Inclusive, comentei aqui embaixo. Que eu apareça com o look real que eu tô, do jeito que eu tô em casa. Ou se vocês preferem que eu monte mesmo o look. Por exemplo, que eu tivesse botado um sapato. O que eu faria, como eu faria o cabelo. Comentem o que vocês preferem aqui no looks da semana. Looks bem reais. Ou, não muitas, né? Tipo assim, mas com algumas modificaçõeszinhas pra ficar usável. Dá tchau, né, filha? Dá patinha. Mostra pras pessoas. Dá patinha. Mais um lookinho pra vocês. Não sei se tá com o barulho da máquina de lavar louça no fundo, mas me perdoem. E, gente, tô toda de preto hoje. Mas, usar tudo preto requer alguns borogodozinhos. Como diria Thaís Farage, que eu amo. Que é uma costura de estilo incrível, inclusive, pra vocês seguirem. É legal, quando você coloca tudo preto, ter texturas diferentes nas peças. De longe não tá dando muito pra ver, mas vou mostrar pra vocês, ó. A calça, ela é lisa e nem tá mais tão preta assim, que ela tá velha. Aí eu tô com uma blusinha de golinha alta. E aí, aqui, eu tô com um tricôzinho que tem uma rendinha. E aí, eu tô com um casaco de pelo em cima. Então, a gente tem, tipo, várias texturas num look só. E aí, deixa as coisas mais interessantes do que se você tivesse com tudo preto, liso, no mesmo tecido, tecidos parecidos, né? Tipo, se eu tivesse só com a blusa de gola alta e a calça, já não ia ficar tão interessante. Então, essa rendinha aqui em cima, apesar de não esquentar muito, porque é bem furada, ajuda. E é esse look de hoje. E aí, só pra falar, a calça é da C&A. Já é antiga, mas deve ter essa calça ainda lá, porque é uma calça skinny preta básica. A blusinha de baixo era da minha mãe, mas é de alguma loja X. Não é de nenhuma loja conhecida, mas é uma blusa de golinha alta, preta, lisa, que você encontra em qualquer lugar. O tricôzinho, eu ganhei, mas é tipo de jacutinga, ganhei da minha avó. É dessas lojinhas em jacutinga, que vende esse tipo de peça, então deve ter sido barato. E o casaco, que ele é todo de estrela, eu amo esse casaco. Ele é da Farmer, mas é de uma coleção antiga, então não deve ter mais. E a botinha também é muito velha, eu não lembrei nem onde eu comprei, mas eu comprei, eu tava no primeiro ano de ensino médio. Então já faz uns 4, 5 anos, sei lá, nem sei mais por aí. É, faz 5 anos, ela já tem 5 anos, comprei agora no inverno mesmo, 5 anos atrás, e não sei de onde é, mas enfim. É um lookinho preto com alguns detalhes, só pra deixar mais interessante. Mais um lookinho aqui pra vocês, vocês deletem, ó, aqui no espelho. Ai, meu Deus, aqui tá sujo, só deleta. Mas enfim, estou com o lookinho bem básico, eu tô com a mesma calça de ontem, essa preta, mas hoje eu coloquei a blusa por dentro, então tá dando pra ver ela melhor. Eu já falei ontem, né, mas ela é da C&A, deixo o link aqui embaixo de alguma parecida, se não for igual. Essa botinha já apareceu em vídeo, é aquela UGG, tá muito frio, e só ela pra esquentar meu pé, então estou com ela, ela é da Kipling, eu acho que não existe mais, mas enfim. E aí, gente, tô com a mesma blusinha de ontem, que tem uma golinha, não é muito alta, né, mas um pouquinho alta, preta, e com esse tricôzinho também, que é nesse mesmo esquema. Todos os meus tricôzinhos, todos não, né, mas a maioria são tipo de jacutinga, assim, então não tem marca, não tem aonde comprar, mas enfim, você encontra coisas parecidas. E esse aqui também foi minha avó que deu, minha avó mora perto de Jacutinga, então ela comprava bastante coisa. E aí, enfim, eu adoro ele, é uma cor que eu acho que acaba me valorizando, eu acho que está na minha paleta de cores, então gosto bastante. E aí coloquei aqui dentro pra fazer um truquezinho, enfim, né, um truquezinho de styling. E uma coisa que é muito legal, que teria feito mais sentido ainda, pra dar uma dica pra vocês, que eu gosto bastante, é usar uma base preta. Se eu tivesse colocado uma bota preta, teria ficado melhor ainda, aí ia ficar só a blusa de destaque, mas é legal porque essa blusinha de baixo com a calça parece que é uma coisa só, e que eu joguei um tricôzinho por cima, então é uma ideia bem legal fazer isso. E como falei, teria funcionado se eu tivesse colocado uma bota preta, teria funcionado melhor ainda, porque eu não ia criar nenhum corte na silhueta, né, ia ficar tudo só com o corte mesmo da blusa, mas, enfim, eu não ligo de parecer mais baixo, então coloquei uma bota colorida, e porque também estou em casa com frio, né? Mas, enfim, é esse o lookinho de hoje. Mais um look por aqui, gente, hoje só tem look, porque minha mãe pediu por ir no supermercado com ela, senão eu ia ficar de pijama hoje, e eu ia pular o dia de hoje. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês. Eu estou com essa camisa... Camisa não, essa blusa, que ela é de manguinha curta, de golinha alta, ela é bem antiguinha, da Forever. Estou com esse moletom que já apareceu por aqui, que era do meu irmão, e eu não tenho ideia de onde ele comprou, mas é muito velho, tipo, era dele. Eu uso, na verdade, pra dormir, mas eu fiquei com preguiça de tirar pra ir no supermercado, então eu dei um upzinho aí na roupa, pra não ficar tão feio. Mas, enfim, aí eu estou com a blusinha, essa jaqueta jeans também é da Forever, antiga também, já tem uns 3, 4 anos, e a botinha é a mesma, acho que segunda-feira que eu tava, que é uma botinha também que eu falei, que eu já tenho 6 anos, por aí. Não sei nem onde é essa botinha, na real, mas é esse lookinho de hoje, gente. Dá pra fazer até que uma roupinha legal ainda, com calça de moletom, eu não sou muito fã, mas eu acho até que ficou legal. Sexto dia de looks da semana, e hoje eu tô indo na casa da minha tia, então eu me arrumei, porque, gente, não temos oportunidades, e aí, então, tô aproveitando pra me arrumar. Então vamos lá, vou começar bem de pertinho pra ficar mais fácil. Tô com aqueles colarzinhos que vocês já viram quando eu fui pra Floripa, o brinco também é da Renner. E aí, deixa eu começar, a saia é da Renner, apareceu no último vídeo de comprinhas, e no vídeo de Closet Confidential. A jaqueta também, que é da Amaro, tô usando muito essa jaqueta. Esse bode é de uma loja aqui de Campinas que chama Foreigner Store, nunca tinha usado, eu comprei ele antes da pandemia, e aí, enfim, né, sem oportunidades. E aí, essa botinha, eu não sei de onde é, eu comprei na Zatini há uns dois anos, mais ou menos, e eu não sei a marca, mas, enfim, é uma botinha básica preta, eu sei que tem na Amaro, uma bem parecida, e é, acho que o look eu não sei hoje. E pra finalizar, mais um look, olha e fugiu, não quis aparecer hoje. Hoje é segunda, esqueci de filmar ontem, eu até acordei, tipo, quase uma da tarde, então nem teve o look, mas estou com essa calça verde da C&A, e com uma calça legging por baixo, que não era pra estar aparecendo, mas é porque está um pouco frio. Essa blusinha preta cropped é de onde eu acho que é da Renner, estou com o cabelito preso, porque tá, precisam lavar, e o sapatinho verde, que eu amo, é da Inbox, que é uma loja que fechou, mas, enfim, o look tá basiquinho, que eu saí só pra fazer exame, e aí eu botei a primeira roupa que eu vim, porque eu tava muito cedo, então, é isso, usando os lookinhos de hoje e o último look deste vídeo. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se não deixa o seu like ainda, só deixar, por favor, me ajuda muito pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, opa, tô esquecendo, se inscreve no canal, porque me ajuda muito, me ajuda a crescer, e não custa nada, é só apertar esse botãozinho vermelho, ativar o sininho, pressionar as notificações, e é isso, até o próximo vídeo.